e aí pessoal do youtube tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal speedwork informática canal onde as informações são verdadeiras informações que o seu verdadeiro intuito é acrescentar para você aí aquilo que há de melhor jóia e esse canal tem o compromisso de repassar pra vocês sempre melhor conteúdo é expondo a veracidade dos fatos sem sem medo de ser feliz isso é importante bom bem-vindos a mais um vídeo no canal a pessoal recentemente eu postei um vídeo a esse vídeo aqui aonde eu falo sobre a a mentira aonde as pessoas estão oferecendo pra vocês aí vídeos tutoriais aonde a maioria deles não resolvem inclusive aqui em cima na aba já deixei aberto aqui um dois três quatro cinco seis sete tá eu poderia botar aqui um sem vídeo da pessoa e mostrar pra vocês que nenhum deles concluiu se você quiser eu vou explicar pra vocês agora como se você vai saber se o vídeo é verdadeiro não a e muitos casos vídeos sofrem edição e não funciona o vídeo está aqui ó aonde eu falo sobre sobre um smartphone tá eu vou deixar o vídeo rolar enquanto eu vou falando esse smartphone na verdade é apareceu pra mim me trouxeram ele é que o mesmo ele foi adquirido por 50 reais tá fiquei sabendo depois e ele veio resetado porém quando ele chegou pra mim resultado tá ele veio naquela tela tá pessoal aqui eu vou ligar pra você esse é o aparelho é um galaxy samsung prime tá ele é dual chip ok e ele chegou pra mim da forma que vocês vão verificar agora e esse já é o segundo aparelho que eu pego tá da linha da samsung aonde eu me deparei com esse problema onde eu fiquei alguns dias estudando sobre essa esse problema tá e de fato esse esse é o problema tá pessoal ele chega pra você assim ó tá aqui vem pra você é configurar você já conhece muito bem você já deve ter tentado fazer isso trocentas vezes tá inclusive utilizando chips que é o que aparece por aí muitos vídeos tá pra você bloquear o pin depois você desbloquear alguns falam pra você utilizar o talkback é aqui pra você acessar uma rede de internet é e aí você faz os procedimentos e aí você nada 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 e o aparelho volta né aí vai chegar naquela parte onde tem a verificação de dados ok e aí você faz todos os procedimentos perde horas assistindo vídeo no youtube e muitas vezes os camaradas editam o vídeo você fica o tempo todo ali achando que vai resolver o problema tá e você de fato está perdendo seu tempo aqui pede pra você botar uma conta ok essa conta meus amigos seguinte confirme sua conta use a conta da google né saiba mais e esse aparelho foi redefinido para continuar faça logo é em uma conta da google que tenha é bom você entendeu o que seria essa conta essa conta nada mais é do que aquela primeira conta que foi feita tá o e mail uma senha pra você acessar essas contas essa conta eu até falo no vídeo marca em um caderno e guarde ela porque se você redefiniu o aparelho o aparelho ele vai ficar nesse estado e você não consegue de forma alguma é acessar aí as configurações do aparelho tá não consegue acessar nada você vai ficar com o aparelho morto ok eu há uns dois anos e meio atrás eu comprei um iphone numa loja informática aonde o mesmo ele estava bloqueado eu comprei para tirar peça tá para brincar jogar fora enfim para o molecada brincar e não funcionou certo então você vai assistir vários tutoriais na internet e você não vai resolver tá certo saiba você que todos esses vídeos estão aí 99 dos 20 você vai assistir todos eles são uma leva tá inclusive nós temos um aqui eu até tirei o som tá pessoal é esse é um dos vídeos aonde você pode observar que eu tenho aqui aqui ó né a os mesmos problemas que eu tenho aqui no meu aqui deixa eu ver aqui aqui ó mesmo problema tá falar aqui ó aqui que você faz você vem aqui ó nós temos baços comerciais e o camarada tá faturando por isso aí você vem até o final do vídeo você solta o final do vídeo tá aqui você vai anotar com camarada aqui ó ele tá tentando digitar uma senha colocou o e-mail tá essa é uma outra etapa que muitas vezes você consegue acessar tá mas mesmo assim pede para você voltar na primeira conta nota que o camarada ele está com a mão atravessada aqui ó é segurando uma câmera tá que vai cortar o vídeo o vídeo não vai até o final olha lá tá ok olha lá o vídeo já foi cortado e nota que o vídeo não vai ter final você não vai saber se resolveu não tá esse é um deles olha lá presta atenção certo quer dizer o vídeo não teve final o vídeo não teve é o resultado final enfim você ficou aí perdendo seu tempo igual um otário vamos para outro vídeo aqui esse é a mesma coisa tá notem que o problema aqui é o mesmo problema do meu aqui tá mesma coisa vamos lá fechar esse essa porcaria aqui vamos lá para outro lá vou soltar um pouquinho ok também aqui os meus procedimentos vou avançar o vídeo também tá procura fazer isso olha lá aqui o camarada ele está ali com o aparelho tá o aparelho tá tentando fazer aí apareceu esse monte de programa que você vai baixar um monte de blá 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 um monte de coisa tá e você perdeu o seu tempo aqui ele vai reiniciar o aparelho tá e nota que o vídeo vai acabar o vídeo não tem final aí o que acontece você reiniciou seu aparelho você perdeu o seu tempo tá a sessão e o vídeo acabou também também vou fechar essa porcaria tá esse aqui é um outro vídeo também aqui fala do talkback ok eu vou esconder a cara do camarada aqui porque eu não vou deixar ninguém ficar famoso não porque sabe como é que é né só quero mostrar pra vocês aqui nesse canal o compromisso com você é com a verdade tá meu compromisso não é ganhar inscrito nem ganhar visualização não tá bom aqui é a mesma coisa tá pessoal o vídeo aí tá ok olha lá nota e tal 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 aqui vai ensinar você fazer o talkback aquele negócio todo entendeu lá tocando na tela né olha lá certo e aqui nós temos procedimento final olha lá certo e muitos casos pessoal tá no meu caso não funcionou tá eu quase quebrei a tela do telefone não funcionou tá mas enfim aqui nós temos um outro outro vídeo tá deixa eu soltar o vídeo aqui aqui o camarada ele está fazendo também aqui ó tá vendo procedimento tal tal aí você vê no final do vídeo você solta o final do vídeo aqui ó tá lá tá lá aqui tá fazendo um monte de 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 download aqui você percebe que na frente do vídeo nós temos aqui ó esses final da anotações no final do vídeo não consigo nem fechar tá vendo e você não consegue ver o resultado final não tem opção de fechar certo não consigo e aí o final do vídeo também né a gente não tem um vídeo finalizado certo aqui também tem outro vídeo que o problema também é a mesma coisa do meu problema certo se você notar aqui o aparelho ele é semelhante a esse aparelho que eu tô né mostrando aqui no vídeo tá isso foi o aparelho que eu falei pra vocês aqui ó lá certo e aqui nós vamos rolar o vídeo tá aqui tá explicando como remover essa senha tá certo E aqui eu vou até o final do vídeo Finalzinho do vídeo Notem também que aqui ele está fazendo um monte de remoção de conta Aquele negócio todo E aí o vídeo também não tem um final Onde você vê o resultado Tá certo? Dos procedimentos que ele está tentando fazer Também é uma porcaria que não vai funcionar em nada Aqui também eu tenho outro vídeo Onde nós temos aqui o camarada Fazendo os procedimentos Aqui eu vou rolar o meu vídeo O cara bota até o multímetro em cima da mesa O negócio para o cara dar a impressão que ele é um técnico Aquele negócio todo Então aí você fica parecendo um babaca Assistindo Aqui também eu tenho aqui o camarada apagando um monte de coisa O aparelho ele vai reiniciar E você vai perceber que o vídeo não tem um final feliz Olha lá É um Grand Prime igual que eu mostrei para vocês aí no vídeo Notem que o vídeo também não tem um final E aí você fica chupando o dedo mais uma vez Parecendo um otário Aqui é outro vídeo também Eu vou rolar um pouquinho Ok Olha lá Vou rolar o vídeo até o final Olha lá Pensa a sessão Aqui também O aparelho voltou para aquela mesma tela E o cara disse Se você gostou deixa o like Que aí está resolvido o problema Tá E aqui ficou o vídeo do canal Speedioformática Tá bom Se você vir aqui no Youtube Faz isso aqui Digita exatamente o que eu vou dizer aqui Vou escrever aqui Desbloquear Olha lá Escreva do mesmo jeito aqui Olha lá Conta Google Tá Aí você pode botar o aparelho Você clica aqui Aí você vem aqui Por exemplo Isso aqui é um Samsung Da Samsung É Vamos botar lá É Grand Prime Tá Vai aparecer para você Uma porrada de vídeo Tá ok Aí você pode abrir qualquer vídeo aqui Ok Para você assistir o vídeo Você vem e procura aquele Aquele vídeo que você acha que vai resolver Tá Olha lá Aqui eu tenho o problema Do aparelho Tá Que está bloqueado Aqui eu venho até o final Eu faço isso aqui Eu passo o mouse Aí de repente eu olhei aqui Eu vi que o final do vídeo apareceu aqui A tela desbloqueada De repente eu posso até assistir ele Né Então é desse jeito que você vai fazer o trabalho Não fica perdendo seu tempo Só que acontece Infelizmente Tá pessoal Infelizmente Ah Em 99% dos casos Você Não vai resolver o teu problema aí Tá bom Infelizmente você não vai resolver Você vai perder o seu precioso tempo aí Vai ficar navegando na internet Não vai resolver Tá Aqui dentro do canal Eu tenho diversos vídeos Onde você vai aí Desbloquear Né Vou botar aqui Desbloquear Certo Você vai encontrar diversos vídeos aí Falando a respeito do assunto Não somente É Em celulares Smartphones Mas sim Em computadores Tablets Tá Eu tenho aqui Desbloquear um cartão de memória Eu tenho aqui Celular Samsung SMG Bloqueado com senha Vejo como resolver isso Parte 1 Tá E não foi resolvido O que vai acontecer Se eu não souber a conta Google Para acessar no sistema Do meu smartphone É como sair do modo Download Do Galaxy S6 Tá certo Saiba como fazer Desbloqueio Do tablet Fauston Ok Aqui Eu tenho também Como fazer Saiba como destravar O tablet E orifício Do reset Loop infinito Em iPhone 4S Já foi feito Quase tudo E não resolveu Vejam Tá Hard reset E tablet Tá Eu tenho por exemplo Aqui desbloqueio É Smartphone Galaxy Grandus Prime Não carrega o sistema Pessoal É É Uma Borrada De Vídeo Tá Bom Então Basta Você Procurar O que Você Acredita Que vai Funcionar Para Você Mas Deixo Para Vocês Aqui A Minha Dica Viu Saia Dessa Se Você Esqueceu A Conta Do Samsung Em Específico Tá O Grand Prime Tá Ok Infelizmente Você Está Na Roça Tá Bom Marque Um Papel Guarde Lá Fez O Hard Reset Do Aparelho Vai Lá Novamente E Coloque Se Você Achar Algum Vídeo Na Internet Onde O Cara Mostra Do Começo Ao Fim Ele Fazendo Os Procedimentos E De Fato Desbloquear Mande Para Mim Um Vídeo Que Eu Terei Prazer Em Assistir E Divulgar Esse Camarada Aqui No Meu Canal Caso Contrário Dá Pra Minha Mais Um Vídeo Que Vai Rolar Você Aí Prender Você Assistindo O Vídeo E Você Sabe Quanto Mais Tempo Você Fica Preso Em Um Vídeo Você Sabe Que O